Alertamos, senhores vereadores, que encontrem outras dependências desta casa para a abertura da sessão ordinária. Soristamos ao senhor secretário Abelina Aparecido Rocha, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Carneiro da Silveira. Vereador Antônio Carneiro da Silveira, ausente. Vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga. Vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelina Aparecido Rocha. Parabéns. Presente. Vereador Bonifácio Campaner. Presente. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Ausente. Vereador Clemente Cavazana, presente. Vereador Édipo Pereira. Edivaldo Antônio Antônio Santos, presente. Hélio Corrêa, ausente. Vereador Jaime José da Silva, presente. Vereador José Américo do Nascimento, presente. Vereador José Carlos Sanches Hernandes, ausente. Vereador Mário Aparecido Pavão Birubiro, presente. Vereador Mário Mardegã, presente. Vereador Nelson Reis Alves, presente. Vereador Neijirão, ausente. Vereador Tadami Kawata, presente. Vereador Valério Cambuí, presente. Presidente, encontro-se ausentes nesta sessão, oito vereadores. E presentes, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Havendo número legal para abertura, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho da trigésima sessão ordinária do quarto ano da décima segunda legislatura da Câmara Municipal de Alessatuba. Vereador, parabéns. Nós faremos a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 8, em versículos 13. E dizendo-lhe essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes, respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Agradecemos o vereador, pastor Bonifácio Campaner, pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Passamos ao grande expediente. Colocamos em conformidade com o artigo 147, letra A do Regimento Interno e Votação, a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores, até o final do grande expediente, sendo que não havendo nenhuma manifestação encontrada, será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores vereadores que as indicações, devidamente assinadas pelo autor, entregas à mesa diretora, ficará à disposição dos senhores vereadores para conhecimento, até o final do grande expediente. Após que serão consideradas aprovadas, de acordo com o artigo 122 do Regimento Interno, com a nova redação dada pela resolução 1238, barra 97. Solicitamos ao senhor secretário, que proceda à leitura das correspondências exibidas do Executivo. Trigésima sessão ordinária, 2 do 10 do ano 2000. Correspondência recebida do Executivo. Primeiro, ofício enviando resposta e requerimento ao vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Dois, ofício respondendo a requerimento também do vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Solicitamos ao senhor secretário, que proceda à leitura das correspondências recebidas, como respostas às matérias aprovadas pelo Legislativo. De um único item, da Secretaria do Estado de Transportes, enviando resposta à moção de autoria do Edil Jaime José da Silva. Solicitamos ao senhor secretário, que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Do item primeiro, Banespa, informando valores referentes ao crédito de IPI e royalties da Petrobras. Segundo, da Câmara Municipal de Marília, encaminhando o copo de requerimento do vereador Mário Bulgarelli. E do Ministério da Educação, informando a liberação dos recursos financeiros destinados ao Programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Solicitamos ao senhor secretário, que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, submeto a apreciação desta igreja à Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que autoriza o Conselho Municipal de Turismo de Arsatuba a gerenciar e coordenar o Banco de Dados de Turismo do Baixo Tietê e da Outras Providências. Germínia Dolce Venturoli, Prefeita Municipal. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, o presente projeto de lei visa criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo e que seu objetivo é concentrar os recursos de várias fontes que podem ser direcionados ao desenvolvimento do turismo sustentável, para a promoção e consolidação do desenvolvimento planejado do turismo municipal. Professora Germínia Dolce Venturoli, Prefeita Municipal. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, a legislação brasileira introduziu profunda alteração na manutenção e desenvolvimento do ensino através da Emenda Constitucional 14-96, sua regulamentação pela Lei Federal 9.424-96 e através da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional promulgada sob o número 9.394-96. Enquanto a Lei Federal 9.424 cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério de Natureza Contábil, drástica para o município que desenvolve somente a educação infantil. A Lei Federal 9.394 estabelece o expressivo avanço do município na competência e autonomia. Na administração do ensino, como explicitam os artigos 8º e 11º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis de sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização dos termos desta lei. Artigo 11. Os municípios incumbir-seão de, primeiro, organizar e manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-as às políticas de planos educacionais da União e dos Estados. Nesse sentido, a emenda constitucional 19, barra 98, dando nova redação ao artigo 37, inciso 13º, veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração. É, portanto, a eliminação, é oportuna a eliminação desta gratificação. O atual plano de diretrizes básicas procurou adequar a atual situação a uma nova realidade do ensino brasileiro fundamentada em novas diretrizes, os quais o município necessita assimilar e incorporá-las ao processo educacional. Professora Germina, do Centro de Prefeita Municipal. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto, objeto de deliberação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor Presidente, tem este a finalidade de submeter a alta apreciação desta colenda à Câmara, o incluso projeto de lei que cria o Conselho da Praça João Pessoa e dá outras providências. Atenciosamente, professora Germina, do Centro de Prefeita Municipal. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto, objeto de deliberação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor Presidente, estou submetendo a apreciação desta Igreja Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Turismo e dá outras providências. Germina, do Centro de Prefeita Municipal. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto, objeto de deliberação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Pois é. Solicitamos ao Sr. Secretário, a veridade de parecida do Rocha, que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei, denomina Ângelo Domingos de Poli, Rua 1, do bairro rural Jacutinga. José Américo de Nascimento, vereador pelo PSB. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto, objeto de deliberação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao Sr. Secretário que proceda à leitura de projeto de resolução. Projeto de resolução. Autoriza o Poder Legislativo a proceder descontos em folhas de pagamento dos seus servidores, decorrente de convênios firmados pela Associação dos Servidores da Câmara Municipal de Aracatuba. Artigo 1º. O Poder Legislativo a proceder descontos em folhas de pagamento dos seus servidores, decorrente de convênios firmados pela Associação dos Servidores da Câmara Municipal de Aracatuba, Ascã, respeitado o que dispõe na Lei Municipal 3774, de 28 de 12 de 92, parágrafo único. Os valores decorrentes dos descontos que deverão ser expressamente autorizados pelos servidores, serão repassados à Ascã, imediatamente após a sua retenção, para cumprimento dos convênios. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Dadame Cauata, presidente. Avelino Rocha, primeiro-secretário. José Carlos Sánchez Hernandes, segundo-secretário. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura de requerimentos diversos. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Milton Galo, ocorrido no dia 14 de novembro do ano 2000, aos 59 anos de idade, considerando que o senhor Milton Galo deixa a esposa, a senhora Maria Azevedo Galo, e as filhas, Jaqueline Galo, Sibere Galo, Luciana Galo e Ana Paula Galo. Requeremos voto de pesar pelo falecimento do senhor Milton Galo. O requerimento é tu, está em. José Carlos Sánchez Hernandes, PFL. O requerimento está em discussão. Ninguém quer se manifestar. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. Sr. Presidente, considerando o falecimento do senhor Rafael Pereira da Costa, ocorrido no dia 30 de setembro do ano 2000, aos 64 anos de idade, considerando que o senhor Rafael Pereira da Costa, deixe a esposa, a senhora Maril Descosta, os filhos, Sônia, Sueli, Sandra, Sirlene, Shirley, Silvia, Silvana, Silmara, Selma, Adair, Ademir e Adalberto. Considerando que o senhor Rafael foi um dos fundadores da Escolinha de Futebol Geração do Futuro, onde realizava um trabalho com crianças e adolescentes procurando tirados da rua, oferecendo oportunidade para que todos tenham a vida saudável e correta. Requeremos voto de pesar pelo falecimento do senhor Rafael Pereira da Costa. José Carlos Sánchez Hernandes, vereador pelo PFL. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. E assim encerramos o grande expediente e passamos ao pequeno expediente. Com a palavra os seguintes vereadores, que poderão falar por até 15 minutos ou ceder 5 minutos do seu tempo para outro vereador. Vereador Nelson Reis Alves, vereador Sidney Girão e vereador Tadami Kawata. Com a palavra o vereador Nelson Reis Alves. Dispensa. Próximo vereador fazer a palavra, vereador Sidney Girão. Dispensa. Você quer falar, Zé? Próximo vereador fazer a palavra, Tadami Kawata, que cede 5 minutos para o vereador José América do Nascimento. Senhor presidente, senhores vereadores, povo presente, ouvintes da Rádio Aéve, FM, quero agradecer ao nosso presidente, aí o Tadami, Kawata, por esses 5 minutos que ele nos concedeu. Eu assumi a tribuna nesse momento apenas para cumprimentar os companheiros eleitos e reeleitos desta casa, os vereadores que conseguiram a vitória, também os meus colegas, aqueles também que não conseguiram, como eu. E no mesmo tempo, eu gostaria, assim, de agradecer a toda a população de Arasatuba, aos meus eleitores, que me concederam 853 votos. Para mim foi uma felicidade muito grande, porque foi uma disputa muito grande mesmo, e consegui esses votos. agradecer também à população de Arasatuba por esses 5 mandatos, que, se Deus quiser, completo 24 anos de mandato nesta casa, que, para mim, é uma honra muito grande, uma pessoa que todos conhecem, que sou sempre, não sou formado em coesíssimo alguma, mas que tenham também respeito às coisas que é justa. Portanto, eu agradeço de coração a todos os Arasatubens, por esses 24 anos que estou completando, e disse sempre que o dia que não fosse reeleito, a partir daquele dia, eu não iria mais pretender eleições, porque eu acho que quando o povo, quando ele, o povo, que é a força maior, quando, no caso, rejeita seu nome, logicamente, você não deve ficar tentando mais. Isso é um apelo que eu faço aos companheiros. Acho que tem que deixar a bola para outro. É o que eu penso, acho que eu penso desta maneira. Portanto, eu despeço aqui aos meus companheiros, peço as escusas de algumas falhas que eu tive aqui nesta casa, mas desejando, assim, que aqueles que vão chegar e aqueles que ficam aqui, que façam, assim, um bom trabalho para a nossa cidade de Arasatuba. Graças a Deus, o prefeito que eu estava apoiando, o nosso Partido Socialista Brasileiro, conseguiu fazer um vereador, o professor Cláudio, e o nosso. E nós estamos felizes, porque o Jorge Maloneto foi eleito e, com certeza, ele irá, assim, fazer um bom trabalho na nossa cidade de Arasatuba. Acho que o povo foi muito inteligente quando escolheram esse deputado Jorge Maloneto como prefeito da cidade de Arasatuba. Eu tenho quase certeza, tenho certeza, senhor Bissolota, que ele vai, sim, fazer um bom prefeito, trazendo alguma coisa para a nossa cidade, porque, do jeito que estavam andando as coisas, Arasatuba dá a impressão que ia se acabar. Mas eu acho que agora ela vai renascer com força, e eu peço a essa Câmara, que não vou estar presente aí, votando nos projetos aí, mas que ela saiba votar como sempre votou, dando aquele apoio também na hora certa e procurando trazer aquilo que é bom para a nossa cidade de Arasatuba. É o que eu tinha a dizer e muito obrigado. Encerramos assim o pequeno expediente e passamos a ordem do dia. Primeiro item. Discussão único do PL 133-2000 de Autoridade Executiva Municipal. Autoridade Executiva Municipal a celebrar convênio com a Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prats, objetivando o aperfeiçoamento das ações e serviços de saúde do SUS São Paulo. Urgência da Lei Orgânica. A Comissão de Justiça dá a parecer pela legalidade do projeto. Torcitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Decisão da Comissão pela legalidade do projeto de lei. Dá o meu parecer, Jaime José da Silva. Opinado pela legalidade, os edis Nelson Reis Alves e Clemente Cavazana. A Comissão de Finanças dá a parecer favorável ao projeto. Solicitamos o parecer da Comissão de Assuntos Sociais. Vereador José Mércio do Nascimento. Favorável. Vereador Edpo Pérez, estando ausente. Vereador Bonifácio Campaner. Adoque pela Comissão de Assuntos Sociais o vereador Mário Mardegã. Favorável. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto é em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado. Em discussão única, o PL 133-2000 de Autoridade do Executivo Municipal. Autoridade do Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prats. Objetivando o aperfeiçoamento das ações e serviços de saúde do SUS. São Paulo. Segundo o item. Segundo a discussão do PL 120-2000 de Autoridade do Vereador Antônio Divaldo Costa Dunga, institui o regime de condomínio no espaço onde está instalado o camelódromo municipal. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas na 29ª sessão ordinária e realizada em 25 de setembro de 2000. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir. O projeto está em votação. Em votação, o projeto está em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em segunda discussão o PL 120-2000 de Autoridade do Vereador Antônio Divaldo Costa Dunga, institui o regime de condomínio no espaço onde está instalado o camelódromo municipal. Terceiro item. Segundo a discussão do PL 126-2000 de Autoridade do Vereador Valério Cambuí, da nova redação ao inciso oitavo do artigo 3º da lei municipal 5.236-98 criado pela lei municipal 5.487-99. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas na 29ª sessão ordinária e realizada em 25 de setembro de 2008-2000. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura da emenda apresentada. Emenda substitutiva. O inciso oitavo, o inciso oito do artigo terceiro a que se refere ao artigo primeiro do projeto de lei de 126-2000 passa a ter a seguinte geração. Artigo terceiro, inciso oito, de estar no mínimo de 100 metros em qualquer direção de escolas, creches, asilos, quartéis, hospitais, super e hipermercados, edifícios acima de três andares, de logradouros e mananciais, onde a contaminação porventura existente possa causar prejuízos à vida humana e animal. Adame Kauata, vereador pelo PTB. Solicitamos o paratê da Comissão de Justiça, vereador Jaime José da Silva. Pela Legardário. Clemente Cavazana. Pela Legardário. Vereador Nelson Reis Robes. favorável pela legalidade. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir? O projeto está em votação. Em votação, a emenda apresentada, emenda substitutiva, os vereadores que foram favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Em votação, o projeto tem Globo com a emenda apresentada e aprovada, os vereadores que foram favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Consultamos o plenário se dispensa da redação final presente do projeto. Os vereadores que foram favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Fica aprovado. Em segunda discussão, o PL 126, barra 2000, de autoridade do vereador Valério Cambuí, da nova redação, dado ao inciso oitavo do artigo 3º da Lei Municipal, 5.236, barra 98, criado pela Lei Municipal, 5.487, barra 99. Quarto item. Segunda discussão do PL 131, barra 2000, de autoridade do vereador Edival Antônio dos Santos. Ao tese dispositivo da Lei Municipal, 5.789, de 4 de julho de 2000. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edival Antônio dos Santos. Solicitar o adiamento desse projeto por três sessões do MotoTaxi. A requerimento verbal do vereador Edival Antônio dos Santos, autor do projeto, submetemos ao plenário o adiamento por três sessões. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O quarto item fica adiado por três sessões. E assim, encerramos a pauta da ordem do dia da 30ª sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, 31ª, que será realizada no dia 9 de outubro de 2000, segunda-feira, 19 horas. Agradecemos a presença de todos, público presente, ouvintes da Rádio Cultura FM. A todos nós, muito obrigado e boa noite. Boa noite.